Olá, eu sou o Lincoln e eu sou Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E a minha pergunta de hoje para você é a seguinte, posso eu, Lincoln, servidor público estatutário, me aposentar no meu cargo e continuar trabalhando nele? Essa pergunta tem a ver com duas questões que são importantes que você saiba. A primeira delas é que a aposentadoria no serviço público é uma hipótese de vacância de cargo, ou seja, o cargo fica suscetível de ser preenchido por outra pessoa. Então, sendo uma hipótese de vacância de cargo público, esse servidor só pode voltar a exercer o cargo nas condições em que a própria Constituição fixou. E sendo um cargo de provimento efetivo, ou seja, sendo aquele provido por concurso público, um novo ingresso dependeria de novo concurso público. O que significa, então, dizer que não é possível ao servidor estatutário, efetivo, aposentado no seu cargo, continuar trabalhando nele, como acontece, por exemplo, na iniciativa privada. É diferente e esta é uma irregularidade que merece, então, a sua atenção. Gostou da dica de hoje? Se você curtiu o vídeo, comenta aí embaixo, eu vou gostar de saber. E se você entende que esse conteúdo vale a pena ser visto por alguém, marque aí os seus amigos no comentário. Eu te aguardo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho